oh bolsa Bros caramos como amp ee 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 127 mas better mais um vídeo aqui no canal hoje trazemos pra vocês o unboxing do playstation 5 do Homem-Aranha do Spider-Man. Chegou hoje dia 1º, só que vim fazer no dia 2º. Vou arrumar jogando. Tirar as caixinhas daqui. Tirei. Tão vendo ele aí, bonitinho. Vou mostrar aqui para vocês o outro dele. Ok, já mostrei. Vou tirar aqui passo a passo. Bora lá. Tendo o Manoel. Controle. Mas eu não vou usar ele, porque eu já tenho outro controle ali, mas vou guardar para depois. Poder lá ficar. Não esperei acontecer. Mano, fiz acontecer. Eu tive que olhar em mim. É o que ninguém vê. A base que... para apoiar o controle. Deitado ou em pé com vocês acharem melhor. Melhor ficar em pé. Vou mostrar para vocês aqui a base. Para os que não viram no... 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 o controle. A base é aqui ó. Tem um exemplo para você rodar aqui ó. Montando no meu dedo. O que roda. O que sai. E você pode ir dentro do... do... do videogame. Para ficar com o controle em pé. Aqui temos o carro do controle. E mais um cabinho. De energia. aqui. Agora... vamos tirar aqui. E vamos ver que vamos vir para o lado de cá. O monstrão. A gente vai voar. A gente vai voar. Com poucos dois lados. Não, não, mas e também. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Olha aqui. Vamos ver aqui. Agora tirei o cachorro do isoport, um pouquinho por um momento, e vou mostrar o brinquedo bonitão do Homem-Heraíne. Lembrando, o console saiu no dia 1º, mas o jogo do Homem-Aranha sai no dia 20 de outubro. Tá bonita, né, galera? Deixa eu ver o que mais temos na caixa aqui. Temos isso aqui. Se eu volte pra tirar o... As mãos, vocês não vão poder ler, porque você viu? Minha outra larga, tá vendo? De cabeça pra baixo. Assim, né? Isso aí é pra você tirar a fita do Spider-Man. Então, esse volte, galera. Só eu com o resgatar aqui. Já não vou poder ver mais nada, porque esse aqui, ó. Vou gastar já já o código. Então, não vai valer pra mostrar pra vocês. Esse aqui foi o nosso unboxing. Vamos lá pro Playstation. A gente volta já. Hum, tá cheirosinho, galera. O consolinho. Beijo no console. Beijo, mostra de frente. Tem que fazer uma foto aqui. Tchau, tiga, fui. Primeiro vai lá pro PC e já voltei. Bom, pessoal, estamos aqui no Play 5. Acompanha aqui os passos das configurações, que vão estar aparecendo pra vocês na tela. E eu quero falar pra vocês sobre esses três pontos que estão vendo na tela. O do meio é pra você ter baixa energia. Gastar menos energia em casa. As outras duas. Um é mais forte, gastar mais energia. E outro é o médio. Então, sempre de olho nisso. Vocês que querem gastar menos energia, é a do meio. E aí Bom galera, regressando aqui Tender resgatar o código do Aranha e não conseguir Porque o pré-download Não está disponível Então antes do dia 20 Ou perto do dia 20 Ou mesmo no dia 20 que eu faço o resgate Talvez antes Se vão saber aqui no canal quando for fazer resgate Porque eu vou soltar esse vídeo no mesmo dia Um abraço para todo mundo Estou ficando por aqui Valeu, falou E eu fui com os cards aqui na esquerda e na direita Reduzindo seu like e comentário Fui Beijos